No coração da América do Sul, com terras pertencentes ao bioma do Cerrado, Pantanal e Veja da Sala Amazônica, a 500 metros acima do nível do mar, está localizado a cidade de Guiratinga, Mato Grosso. No início do século passado, o município atraiu milhares de aventureiros das mais diversas regiões do país para os garimpos e diamantes que brotavam por toda parte. A pecuária extensiva foi a responsável por fixar o homem em soja. Em 1970, começava o ciclo da economia de mercado, com alta produtividade de soja, algodão e milho. Guiratinga significa garça branca, mas a leveza da ave contrasta com os constantes riscos que nossos alunos, provenientes da zona rural, enfrentam para chegar até as escolas. Há diversos relatos de alunos que deparam com serpentes enormes e encontros aterrorizadores com onças, queixadas, catetos e jacarés. Mas dada se compara o absurdo de crianças, adolescentes e jovens passarem mais de seis horas por dia no transporte escolar, sem condições de almoçar, jantar ou fazer suas tarefas. Isso quando os ônibus não quebram, as pontes não rodam ou ficam atolados das estradas. Após minucioso diagnóstico, resolvemos utilizar as mídias digitais presentes na escola para desenvolver o projeto Memórias da Vida em Vida. Lançamos um desafio, homenagear um ente querido através da produção de um texto utilizando as mídias digitais. Posteriormente, eles seriam postados em blogs. Foram mais de duzentas entrevistas, entre eles um amigo de Rondon e sua esposa. Um deputado constituinte, carreiros, cangaceiros, lavadeiras, entre tantos outros. Resgatamos a autoestima, integramos diversas disciplinas e turnos escolares. No encerramento, editamos um jornal e apresentamos os resultados do projeto para toda a comunidade. E aprendemos que a história humana não se desenrola apenas nos campos de batalha e nos gabinetes presidenciais, mas também nos quintais, entre plantas e galinhas, nas ruas dos subúrbios, nas caças de jogos, nos postigos, nos colégios, nas usinas e nos namoros de esquina. É bem Mato Grosso E aprendemos que a história humana não se desenrola apenas nos campos de batalha e nos campos de batalha e nos campos de batalha. Obrigado.